Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui UGC galera galera esse item já está disponível agora com mil copies beleza Pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza Então pessoal nós tá aqui no mapa galera o que a gente tem que fazer é o seguinte Deixar o like maneiro aí pra tá ajudando o Japinha beleza Quem deixou o like aí muito obrigado mas quem não deixou galera deixa o like aí galera Galera aqui é o seguinte o que você tem que fazer você vai ter que tá coletando essas bolinhas beleza Você vai ter que ficar grande e maior que os outros jogadores porque você vai precisar matar 100 jogadores galera Pra tá ganhando aqui ó Vamos ver se eu consigo matar, ah matei tá vendo você tem que matar 100 Você tem que ter 100 caveirinha galera você tendo 100 caveirinha você vai tá ganhando um item beleza Ó tem que matar os jogadores olha lá os caras querem matar o menor Beleza é assim galera que você vai tá ganhando um item tá vendo matei 3 Matando 100 galera vai descer aqui o prompt lá Ih o tamanho do cara O tamanho desse cara aí entendeu galera Então é isso que você tem que tá fazendo vai coletando as coisas e matando os jogadores aí no servidor Matou 100 você vai tá ganhando um item se você for um dos primeiros mil beleza Vou tá deixando o link do item galera aí o link do mapa descrição do vídeo Pra quem quiser tentar ganhar esse item aí certo galerinha quem gostou do vídeo aí Deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau Tchau